Bom, aqui tem uma máquina para entrar no trem, que lê a temperatura. Aqui a gente põe o ticket. Aí faz o furo. Estou aqui na estação de Loton, indo para a Rualém de novo. Faz tempo que eu não vou. Estou indo para a Rualém de Loton. Então eu peguei em total de 10 dólares. Um pouco mais de 10 dólares. 10 dólares, talvez 11 dólares. Around 300 dólares. Então eu peguei em Rualém de Rualém. Aqui. This one. That's it. a midi-autom festival, é a new holiday, é um holiday asia, celebrado em asia, então não temos esse holiday em países estrangeiros. Então, eu estou ansiedade para o trem, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, obrigado. Obrigado. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e deixe seu like. Se inscreva no canal e deixe seu like, por favor.